O que é o Brasil? Oral Únique, Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, Fone 3627-1150. Bom dia amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News. Estamos aqui na beira-mar de Tramandaí, hoje segunda-feira, iniciozinho de semana, dia 26 de agosto. É, finalzinho do mês, está batendo a porta. A gente está aqui com uma temperatura em torno de 12 graus, que está variando um pouco. O vento um pouco frio, vento bem frio, para falar a verdade, mas não está tão forte. E o sol, nesse momento, começa a brilhar aqui na capital das praias. A gente pode ver que o mar está bastante avançado, as ondas estão vindo aqui no calçadão, praticamente. Se não tivesse esse muro, se não tivesse esse murozinho, a gente estaria molhando os pés. Mas enfim, esse é o clima dessa segunda-feira. Até que começou bonita a semana, vocês não acham? Diz aí como é que está o clima da sua cidade. Aqui está frio, mas tem o solzinho. E o mar, apesar aí de um pouco revoltado, ele está, sim, bastante bonito. Sem muita enrolação. Vamos começar, então, com as nossas informações aqui do Jornal Dimensão. Vamos começar com o nosso boletim de esportes. Vamos falar de seleção brasileira? O que vocês acham? Saiu a nova convocação do técnico Dorival Júnior. Dos convocados para disputar as eliminatórias pela seleção brasileira. Está aí a lista de nomes passando na telinha. A gente tem os goleiros Alisson, Bento e Ederson. Nada de novo, né? Alisson, goleiro do Liverpool. Ederson, do Manchester City. E o Bento, que está no Alnasser, que há pouco tempo atrás estava no Brasil jogando pelo Atlético Paranaense. Aí os zagueiros, os laterais, os defensores no geral. A gente vai ter apenas um jogador aí que atua no Brasil, que é o Arana, que é lateral também. Os demais aí é tudo jogador da Europa. Tanto da França, Espanha, Inglaterra, enfim, vários jogadores aí da Europa. E no meio campo não é diferente. Nós temos apenas dois nomes aí que atuam no Brasil. Que um é o Gerson, do Flamengo. E o André. Muito bom de bola o André, hein? André do Fluminense. Os demais aí, todos jogadores da Premier League e um da La Liga, né? Que é o Campeonato Espanhol. E aí no ataque nós temos três nomes que atuam no Brasil, certo? Três nomes. Nós temos o Estevam do Palmeiras, guri, novo, novo de idade. Também muito bom. Uma promessa aí do futebol brasileiro. O Luiz Henrique, do Botafogo. Também não podia estar de fora. E o Pedro, do Flamengo, né? Então a gente tem esses nomes aí dos convocados para a seleção brasileira que atuam no Brasil. Claro, tem alguns outros nomes aí que acabaram de sair do Brasil. Como o Henrique, por exemplo, que estreou ali no Real Madrid já marcando um golzinho. Enfim, tá pessoal? Esse fim de semana foi um fim de semana bom para a dupla Grenal. Porque ambos conseguiram sair vitoriosos nos seus respectivos confrontos. E aí acabaram se afastando um pouco do Z4. A famosa zona de rebaixamento. O Internacional, então, bateu a equipe do Cruzeiro. Bateu por 1x0. Placar magro. Gol aí do Borré. Borré que desencantou, né? Estava um tempinho sem marcar. Acabou voltando agora fazendo um golzinho que garantiu os três pontos para o Internacional. E a equipe do Grêmio também acabou vencendo. A equipe do Criciúma. Placar magro também. 1x0. Finalzinho do jogo. Gol do Monsalve. Um salve jovem colombiana aí que vem chamando a atenção de grandes clubes do mundo inteiro. Infelizmente, né? Tivemos aí a derrota do Juventude contra a equipe do Atlético Goianiense. Um jogo bastante emocionante, tá? 2x1 para a equipe do Atlético Goianiense. E tivemos aí também dois cartões vermelhos. E segue aí na telinha a classificação do Campeonato Brasileiro. Até então a gente vê que as equipes gaúchas estão ali no segundo lado, né? Abrindo a parte de baixo da tabela. Tem o Internacional na 11ª colocação. Empatado ali com o mesmo número de pontos. A equipe do Juventude. E logo atrás o Grêmio. Então tem a Trindade Gaúcha aqui nessa segunda página da tabela do Brasileirão. E ali na frente a gente tem o Fortaleza sendo o primeiro colocado até então. Fortaleza que ainda tem um jogo a menos do que os outros clubes, né? Como o Botafogo e o Palmeiras. Mas o que chama a atenção é uma equipe nordestina liderando o Campeonato Brasileiro. Muito interessante. Mas essa vitória dos gaúchos, né? Da equipe do Grêmio e do Inter. Foi um famoso três pontinhos para respirarem, né? Saíram, se afastarem bastante da zona de rebaixamento. Enfim, pessoal. Vamos começar com mais informações. Vamos puxar a vinheta aqui do nosso plantão de polícia. Vou pôr uma foto aqui na tela de um cachorrinho. Esse cachorrinho aí, o famoso vira-lata caramelo, né? Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Esse cachorrinho aí, ele foi encontrado em um penhasco de 30 metros no cânion em Fortaleza, tá? No cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, tá? Esse cachorro, então, ele foi adotado pelo bombeiro. O desfiladeiro, então, fica numa altitude superior a mil metros. Acima do nível do mar. O que que esse cachorrinho tava fazendo lá, né? Foi atrás de alguém e se perdeu, muito provavelmente. Então, esse cachorro foi resgatado na sexta-feira, né? Dia 23, após ficar ao menos duas semanas preso em um barranco no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. Isso na serra aqui, né? Na Serra Gaúcha. Após um chamado de que haveria um animal perdido e latindo em um penhasco, o cachorro estava a 30 metros do topo da superfície. Não se sabe como é que esse cachorro chegou lá. Enfim, né? Sempre um caramelo, né? Sempre um caramelo aprontando. Mas a boa notícia, né? O cachorro, então, foi resgatado pelo corpo de bombeiros. E o bombeiro se comoveu com a situação do cachorrinho e acabou aí até adotando esse animalzinho. Então, temos essa notícia boa, né? O cachorrinho foi resgatado e foi adotado, né? Então, menos um cachorrinho abandonado pelas ruas. Nesse caso, abandonado num cânion, né? Num penhasco. O que que esse cachorro foi fazer no penhasco? Olha, é cada uma que parece duas, né? Vamos ver a nossa próxima notícia. Nós tivemos aí um fim de semana bastante movimentado em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente também não pode deixar de falar da Expo Inter que tá acontecendo. E tivemos um bicampeão na Expo Inter, né? Que é do gado mais pesado. O touro, né? O touro mais pesado. Eu me surpreendi. Esse tourinho aí pesando nada mais, nada menos do que 1.450 quilos. O Hudson, como é chamado o touro. Olha só o touro Hudson. É realmente um touro, né? Tá parecendo mais um elefante. 1.450 quilos. Rapaz. E ele que é da raça Limonson. Não conheço nada de boi, mas acho que é assim. Limonson. E é da Fazenda Boa Esperança de Cachoeira do Sul. E ele então, mais uma vez aí, foi consagrado como o animal mais pesado da Expo Inter. Meu Deus do céu. Dava um belo de um churrasco, né? Mas deixa só entre nós. Tourinho pesado. Pesado. 1.450 quilos. Mais de uma tonelada. O bovino. Estão aí se sagrando bicampeão. Agora nós tivemos uma notícia, pessoal, que chama a atenção. Porque ela poderia ter sido uma tragédia em proporções gigantescas. Um assalto na estrada do mar. Um assalto que aconteceu, então, na estrada do mar em um posto de gasolina. Certo? Então, um homem estava no estabelecimento e reagiu à ação dos bandidos e foi ferido com um disparo de raspão. Deixa eu explicar melhor essa história. Um assalto a um posto de combustíveis terminou com tiroteio na noite de domingo. Isso na RS-389, né? A famosa estrada do mar. Isso em terra de areia. Dois bandidos atacaram o estabelecimento. E um homem que estava dentro de um carro reagiu, então, dando início a um confronto. Onde cada um atirou aí, respectivamente, um no outro. O caso aconteceu um pouquinho antes das 8 horas da noite, então, de ontem. E o posto ali fica bem pertinho do município de Capão da Canoa, sabe? Bem próximo da divisa ali, do limite de Capão da Canoa com terra de areia. Os assaltantes, eles estavam armados e encapuzados. Um deles, então, rendeu um funcionário e roubou uma quantia de dinheiro da empresa. O homem que reagiu possuía arma particular registrada e viu a ação criminosa de dentro do seu carro. Ele atirou, então, contra os criminosos que acabaram revidando, né? A vítima aí acabou sofrendo, então, um disparo de raspão nas costas, né? Ele recebeu atendimento médico. Foi encaminhado, depois, então, até a delegacia de polícia para registro de ocorrência, né? Enfim, mas até então, né, pessoal, não se teve a prisão desses indivíduos. Não se teve a prisão desses indivíduos. Então, estão aí soltinhos, por enquanto, né? Mas, logo mais, acredito, sim, que a polícia vai encontrá-los. A polícia sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho e acaba encontrando. Agora, vamos voltar aqui, um pouquinho mais próximo de Tramandaí. Vamos ao Osório, né? Temos uma notícia triste, infelizmente. Mais um óbito no trânsito. Dessa vez, uma mulher acabou sendo a vítima, né? De um atropelamento. Deixa eu pôr aqui a imagem na tela. Mais um óbito no trânsito. Me impressiona a quantidade de óbitos que tem aqui no litoral norte, só no trânsito, né, pessoal? Então, esse grave acidente deixou essa mulher morta na rodovia 030, próximo ao quilômetro 83, perto, então, do Parque de Eventos Jorge da Riva. Isso em Osório, no início da noite de sexta-feira. Então, aí, entradinha do final de semana, né, pessoal? A colisão, então, ocorreu por volta ali das seis e quarenta e envolveu um veículo Citroën C3, dirigido por uma mulher também de quarenta e três anos, que trafegava no sentido, então, Osório Tramandaí. De acordo, então, com informações do comando rodoviário da Brigada Militar, né, a motorista estava percorrendo a rodovia, quando, de maneira inesperada, uma pedestre atravessou o canteiro central em uma tentativa de atravessar a pista. A condutora do Citroën C3 não conseguiu reagir a tempo e acabou atropelando a mulher. A vítima, então, foi identificada como Marisa. Marisa Daliaste, de quarenta e cinco anos e residente, então, aqui do município de Osório. Ela chegou a ser atendida, né, pela equipe da SAMU, foi encaminhada para o hospital, então, ali de Osório, mas, apesar aí de todos os esforços, a Marisa não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, então, durante a madrugada. O comando, então, rodoviário da Brigada Militar continua investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar os fatores que levaram à colisão e entender melhor o que aconteceu, né. Então, a rodovia RS-030, né, pessoal, ela já é conhecida pelo seu movimento, né, e teve, então, o seu tráfego parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, mas, logo depois, foi liberada. Então, mais um óbito no trânsito, mais uma notícia triste, né, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem é que está nos acompanhando, enquanto a gente olha esse mar bonito. Esse mar bonito, mas essa beira da praia não está tanto, né, tem muita areia aqui em cima, mais o vento que traz, né, enfim. A gente pode ver bastante toquinhos aqui na beira-mar mesmo, bastante tocos. Tem até um vergalhão ali, meio levantado, bem em frente à escada, né, sempre na frente das escadas, não consigo entender isso. Mas, parece que está só esperando, né, uma tragédia, mas está ali o vergalhãozinho, bem na frente da escada. Enfim, as ondas devem ter destapado ele, né, desenterraram da areia. O vento bastante intenso aqui na beira-mar, pessoal, mas não está vazia. Tem gente se encaminhando ao senhorzinho aqui, de sobretudo, toca, cachecol, calça. Esse é o clima, né, esse é o clima, esse o jeito. Eu estou com dois moletons aqui. E o pessoal aqui vem, mesmo com frio, né, na beira-mar de Tramandaí, eu estou bem ao lado do letreiro aqui, ó. Está bonito, está bonito, o solzinho está bonito, né. Sozinho está bonito. Vamos dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Vamos ver quem é que está por aqui. Nessa manhã ensolarada e fria, né. O Marco Schaefer disse, bom dia, faxinal do soturno, sol e frio. Então está quase a mesma coisa que aqui, né. A Maria Delurze está nos dando bom dia. O Paulo Roberto disse, bom dia, tudo igual no mundo de Tramandaí. É, mudou algumas coisinhas na época de eleição, então eu particularmente detesto, tá. Eu vou dizer alguns motivos, não sei se vocês concordam comigo. Primeiro que eu não gosto dessa panfletagem que se tem, né. Tem muito panfletinho, muito desses cartãozinhos aí de candidato. E isso aí só acaba parando depois no meio da rua para sujar, né. E tupi boeiro, é o que eu penso. Muita banderola, poluição visual para tudo que é canto. Muito candidato, eu não gosto. Não gosto. Até tranco o trânsito também. Esse tempo eu estava ali na... Esse tempo não, sábado agora. Estava ali na Saldanha da Gama, fui atravessar, não estava dando para passar por um trecho dela. Porque vinha um caminhão cheio de gente em cima, cheio de gente a pé, enfim, trancam tudo, né. Mas isso é normal. Isso não é de um candidato ao outro, né. Isso é de todos. Enfim. O Arlenio disse bom dia com sol, mas muito frio em Alvorada. Aqui está frio, amigo. Em torno de 10, 12 graus. A Maria Inês está nos dando um bom dia. Lara Vargas está nos dando um bom dia também. Kátia Jaqueline disse bom dia, Alan. Ótima segunda-feira para todos nós. Ótima semana, né. Que seja uma ótima semana aí para todo mundo. O Eduardo Cardoso está nos dando um bom dia. Felipe Camargo disse bom dia. Dia lindo. O sol saiu. Saiu, mas o frio saiu junto, né. E, consequentemente, saiu os casacos do roupeiro, porque está frio. A Kátia disse o cãozinho teve sorte de ser resgatado. Realmente, né. Teve sorte aí. O corpo de bombeiros é muito, mas muito qualificado. O Alexandre Couto disse mar limpo. O mar está bonito hoje. Está bonito. Está meio revoltadinho, mas está bonito. Vamos ver o que está por aqui. José Duarte disse bom dia. Este é o inverno gaúcho. Já estava com saudade. Cada estação no seu lugar, graças a Deus. Diretinho aí de Tramandaí da Zona Nova. Muito frio, meu amigo. O Edmilson disse bom dia, meu amigo. Alan Rojoel e Mana Padilha. Isabel Lopes disse oi. Bom dia. Bom dia. Juracema disse bom dia de Balneário Tiaraju, Tramandaí. Como é que está em Tramandaí, hein. Como é que está em Balneário Tiaraju. É o último bairro de Tramandaí, se eu não me engano, né. É o finzinho de Tramandaí. O Luiz Mendes nos deu um bom dia. Beto Macedo disse bom dia aqui de soledade. Frio por aí? Mas Balne, está frio para caramba. Estou com as mãos congeladas aqui, tia. Muito frio, muito frio. A Carla disse restos dos quiosques do verão. Lamentável. É os toquinhos ali, né. Os toquinhos de madeira. A Helena disse bom dia de Uba ou Uba, não sei. Minas Gerais. Abraço, meu amigo. Olha só. Direto da terra do queijo, né. Minas Gerais. Isabel Lopes disse cadê os teus amigos? Tu está sozinho. Estou abandonado, amiga. Estou abandonado. Seu banheiro passou por uma cirurgia. Vai ficar mais essa semana aqui de fora. Mas semana que vem ele já está de volta. Deu super certo a cirurgia dele. Está tudo bem com ele por enquanto, né. Então está tudo certo. E aí agora é só esperar a recuperaçãozinha ali dele. E ele voltar ativo aqui. Voltar a me incomodar quando o Grêmio perde. E a Cleusa Luz disse bom dia, bom começo de semana. Bom trabalho para vocês. A Sara Souza disse bom dia, amigos. A Maria Inês disse mas é nossa estação. Mas é lindo. É frio, mas é bonito. Concordo contigo, amiga. O Jaime disse bom dia. Aqui é de Viamão. Olha só. A Silvia disse muito frio esse vento. Aonde, minha amiga Silvia? De onde que a senhorita está nos acompanhando? Daqui de Tramandai mesmo? A Ana disse bom dia. Ana de Osório. Sérgio Maciel disse bom dia. E apareceu aqui a Juracema, né. Sim, este é o último balneário. É a dona... A nossa amiga Juracema aí de Tiarajú. Olha só. Está abrindo um solzinho bom aqui, pessoal. Olha que coisa boa. Tomara que se se manter assim, né. Podemos ter aí até uma tarde quente, talvez, né. Se der uma parada nesse vento. Se o sol voltar a abrir. Vou virar aqui um pouquinho a câmera para vocês olharem para o outro lado. Fernando está nos dando um bom dia de Quintão. O João Luiz disse bom dia, amigos do Dimensão TV. Boa recuperação para o Bueno. Logo mais ele está por aqui, tá. Acredito aí que segunda-feira da semana que vem ele já está por aqui para me incomodar, né. Quando o Grêmio perder. Porque o Grêmio sempre perde, né. Dá um jeitinho ou outro de perder. Adelaide disse bom dia aqui de Nova Tramandaí. Marcelo disse o seguinte. Fala aí do atropelamento para quem entrou na live agora. Então, meu amigo, aconteceu aí um atropelamento sexta-feira. Em torno das seis e meia no município de Osório. Aqui na ARS 030. A famosa estrada aqui que liga Tramandaí, Osório e por aí vai. Enfim, uma senhora de quarenta e cinco anos acabou atravessando o canteiro central da avenida. E um Citroën dirigido por uma outra senhora de quarenta e três anos acabou atropelando. Apelando então essa moça, essa senhora de quarenta e cinco, que foi levada até o hospital de Osório, mas não resistiu e acabou falecendo. A Tânia Crochê passou por aqui dizendo bom dia. Bom dia. A Silvia está aqui de Tramandaí mesmo. Está frio mesmo, né, amiga? Tem um solzinho, mas está frio. E eu estava falando que tinha gente aqui na beira-mar, mas sumiu todo mundo. Ih! Só está eu, a câmera. Eu, a câmera e os papaterra dentro da água. Mais ninguém. Aí, ó. Esvaziou-se a beira-mar de Tramandaí. Deixa eu ver quem é que mais está por aqui. Eloísa Oliveira está nos dando um bom dia. E a Délcia Elaine Nunes disse boa recuperação, meu amigo Bueno. Muitas bênçãos. Logo mais, ele deve estar até acompanhando a live, pelo que eu conheci ele. Talvez esteja até acompanhando aí e vai ver essa mensagem de carinho de todo mundo. E a Geni está nos dando um bom dia. Enfim, pessoal. Eu vou picar a mula porque está frio. Tá? Vou embora. Então, essas foram as informações de agora pela manhã. À tarde, teremos novos boletins. Tá? Novos boletins aí com mais informações sobre o balanço desse fim de semana. Desse fim de semana e dessa segunda-feira, né? Então, eu me despeço de vocês. Vou deixar mais um minutinho aqui, correndo uma boa musicazinha, bem calminha, para vocês observarem a beleza que está esse mar hoje. Então, direto aqui do Dimensão TV, Alan Júnior. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto